Boa tarde, boa tarde, olá, tudo bem com vocês, gente? O Dé vai chegando aí, tá? Vamos, segunda-feira, início da semana, começar aqui a semana com nossos estudos bíblicos, a leitura bíblica diária, para a gente poder evoluir na compreensão da Palavra do Senhor e aplicar uma cosmovisão cristã na nossa vida, no nosso dia a dia. Sejam bem-vindos aí, Ricardinho, Pimentel, Isoleta, Madalena, Carlos Matos, bom estar com vocês aí, quem for chegando, é um prazer grande estar com todos vocês. Eu estou na minha rotina diária, no meu dia a dia, eu estou lendo, cheguei no livro de Atos, comecei hoje pela manhã, li quatro capítulos, e o livro de Atos é bem dinâmico, né? Ele é uma aventura, ele é quase um romance com drama, com prisões, com carceramento, bem interessante. Você tem dois personagens que se destacam muito, que é o personagem de Pedro e o personagem de Paulo. A primeira parte do livro, até o capítulo 13, ali, você vai ver as histórias vividas por Pedro, e dali pra frente você vai ver as histórias vividas por Paulo. A maior parte dos estudiosos atribuem a escrita, a redação do texto ao apóstolo Lucas, na igreja católica conhecida como São Lucas, fazem essa, atribuem essa autoria por quê? Porque o início do texto, ele é bem parecido, ele é idêntico ao início do texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, aonde ele dirige o livro para Teófilo, ele fala assim, em meu livro anterior, Teófilo, ele se remete ao livro dele, do Evangelho escrito por ele, por Lucas, que tem aqui o livro de Lucas. A previsão também é de que esse livro tenha sido escrito 70 anos depois da morte de Jesus, da vida de Jesus, né? Porque naquela época, eles falavam muito, as tradições, os conhecimentos eram transmitidos mais de forma oral. Lucas, e é uma característica do livro, por isso até que se atribui também a autoria a ele, tá? O livro é escrito na língua grega, ortografia grega, de forma muito eficiente e bacana. Tem uma língua grega muito correta, muito bem usada, tá? E o trecho que eu vou ler e analisar com vocês hoje, é um trecho do capítulo 4, que fala, conta a história de Pedro e João. Pedro e João, eles estão no sinédrio ali, eles haviam curado, havia acontecido a cura de um aleijado, um homem coxo, que vivia ali pedindo esmola na porta do templo. Pedro teve com esse homem e acabou curando ele, passou por um processo de cura. Eu vou ler o trecho para nós, aqui, para todos nós apreciarmos ele. Quem está chegando aí, pouca gente na live, a gente está começando com isso, não está fazendo propaganda nem nada, mas eu quero te pedir para julgar, ajudar a divulgar essa palavra. Clica no aviãozinho e manda para os seus contatos, manda para as pessoas que te seguem no Instagram, manda o aviãozinho com essa live, você vai patrocinar a live. Você vai ajudar para que essa mensagem alcance outras pessoas. Então, faça isso que é muito bacana, ajuda a mensagem a viajar dentro do Instagram. Vamos lá? Pedro e João perante o sinédrio. Enquanto Pedro, capítulo 4, Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda, o templo e o saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil, 5 mil pessoas. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interroga-los. Com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Foi a cura que eles fizeram. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, A quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do cenário e começaram a discutir, perguntando, O que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de quarenta anos de idade. Bom pra caramba, né? O texto ficou um pouquinho longo, mas é o início do capítulo e que ensinamentos importantíssimos esse texto traz. Primeiro, o ensinamento é que mostra que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Nós, pra cumprirmos nossa missão aqui na terra, o nosso propósito, nós precisamos buscar estarmos cheios do Espírito Santo. Nós temos que orar, pedir ao Espírito Santo pra nos encher, pra nos revelar, pra nos dar sabedoria. Por quê? Nós podemos até estudar isso em outras lives. Jesus foi pro céu. Jesus tá sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele manda o outro, né? Que ele diz, a palavra grega que ele usa até no texto original pra significar o outro, significa o igual a ele, o igual a mim. Jesus envia o outro, o que é o Espírito Santo, pra habitar nas pessoas. E aí no início do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós temos ali o dia de Pentecostes. Jesus, no início do livro, Jesus acende os céus, mas dá orientação a eles, ó, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Fiquem, esperem a chegada do Espírito Santo em Jerusalém. Eles ficam e aí se cumpre a ordem de Jesus. O Espírito Santo desce. É aquele episódio, né? O grande barulho de vento, trovões e as línguas de fogo descem sobre os apóstolos. E aí eles estão cheios do Espírito Santo. Começam a falar em línguas estranhas. Começam a falar no dialeto de outros judeus. Todos os judeus que estão por perto ali, eles começam a entender tudo o que eles estão falando. E aí Pedro levanta e faz um grande discurso e com aquele discurso ele converte. Ele faz três mil pessoas se arrependerem e aceitarem a Jesus como o nosso Senhor, como o nosso legítimo rei. E aqui Pedro diz isso. Aqui a gente identifica isso, que Pedro está cheio do Espírito Santo. E aí ele começa a defender, né? Ele começa a falar. E Pedro era um cara que era pescador, era um comerciante de peixes. Um cara praticamente analfabeto no termo da escrita, da leitura. Provavelmente ele não sabia ler, tá gente? E aí ele fala sobre a cura e acho muito bacana que ele identifica Jesus aqui, ó. Como a pedra que vocês construtores rejeitaram. E que se tornou a pedra angular. E que não há salvação fora de Jesus. Não existe a salvação sem Jesus dentro da sua vida. Nós precisamos ser cristocêntricos. Botar Jesus no meio das nossas vidas. Dentro dos nossos casamentos. Dentro do nosso negócio. Jesus precisa nos acompanhar. Entenda que nossa vida não é por nós. Toda glória que a gente pensa que quer, aceita e tal, não é por nós. É toda pra Deus. Toda pra Jesus. Pra glória de Jesus. E o texto é muito bom. Mostra como eles ficaram assustados. Como que os homens da lei, os fariseus, aqueles cidadãos judeus ali. Que eram muito respeitados, temidos pela sociedade. Ficaram assustados e perceberam que eles realmente conviveram com Jesus. E aí uma parte que eu quero chamar atenção, muita atenção, é o final, né? Quando eles voltam, eles orientam Pedro e João. Olha, vocês vão embora. Agora, por favor, não falem em nome de Jesus com ninguém. Não falem. Não falem em nome de Jesus com ninguém. Eles dizem, é impossível. É impossível. Julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos. A gente vive isso todo dia nas nossas vidas, né? Muitas vezes a gente tem vergonha de falar de Deus. Vergonha de falar de Jesus. Quando a gente está numa roda de amigos, conversando, bebendo. Ou às vezes até mesmo numa roda familiar. Ninguém quer falar sobre a crença em Jesus, sobre acreditar em Jesus. Porque acho que é meio piegas, né? O mundo está materialista. Você fala o que você é, né? Para o mundo. Essa é a visão, né? Mas essa não é a visão do reino de Deus. Essa não é a cosmovisão que você deve adotar para ter uma vida plena, abundante, como Jesus nos prometeu. A visão é, Jesus é o centro de tudo. A Bíblia, a nossa vida é toda sobre Jesus. Não sobre nós. Você não é o centro de nada. Você não é dono de nada. Você não é dono nem da tua vida. Tolo. Se você acha que pode amelhar recursos, guardar dinheiro, que você vai ter uma longevidade de vida. Você está completamente enganado. Completamente enganado. E aí, se você conhece Jesus, se você conhece a Bíblia, se você se sente tocado pelo Espírito Santo, é impossível você não falar dele. É isso que Pedro disse. É impossível. Pedro vai obedecer os homens da lei judaica? Ou Pedro vai obedecer a Deus? Vai obedecer Jesus? O que Jesus mandou eles fazerem? A missão que Jesus deu aqui? Ele fala com todas as letras. Com todas as letras. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, quem é advogado aqui, como eu sou, quem é criminalista, como eu sou, é impossível você entrar num processo e não olhar para ele com um viés cristão. Não olhar para o réu com misericórdia, com piedade. Por pior que seja o crime que ele tenha cometido. É impossível, gente. Impossível. Ei, Risky. Tudo bem, meu irmão? Bom ter você aqui na live com a gente. Falando de Deus. Sempre. Então, se você conhece a Bíblia, se você está lendo ela, está estudando a palavra, está orando, o Espírito Santo está enchendo, está participando da tua vida, está se manifestando na tua vida, é impossível nós não falarmos de Deus. E nós cometemos um pecado mortal quando nós fazemos isso. Quando nós tocamos nossa vida e aí ficamos com vergonha de falar que somos cristãos. Quando um cliente chega aqui no teu escritório, no teu gabinete, e pede para você fazer algo errado, uma corrupção e tal, e você, às vezes, não admoesta ele na hora, diz não e tem que admoestar ele na hora. Tem que falar, olha, não faça isso. Você está indo pelo caminho errado. Isso é falar de Deus também. É se comportar como cristão. É andar no caminho do Senhor. Então, ainda que tudo esteja contra você, você precisa adotar essa postura de não deixar da palavra. Agora, não é porque você quer aparecer, porque você quer ser um bonzão, não. Porque você quer ter prosperidade financeira, casamento, não. É porque tudo é por Jesus, tudo é por meio dele. Pedro falou isso aqui, olha. Mas quem, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem é estar curado deles. Desculpa, vou voltar um pouquinho mais aqui. Então, Pedro, cheio do Espírito, disse-lhes, versículo 8, Quer dizer, Pedro explica. E ele põe dentro da ferida, né? Ele fala, Se o homem foi curado por meio de Jesus Cristo, nós pedimos a cura em nome de Jesus. E é aquele pedido famoso de Pedro, né? Que Pedro diz assim, Eu não tenho ouro nem prata, mas te dou a minha fé em Jesus Cristo. Você aceita? E eu vou até ler, vou voltar um pouco no tempo e ler para vocês. Aí você vê como é que Pedro é duro, incisivo aqui com os fariseus. Deus, saibam, senhores, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Aí ele bota o dedo na ferida, vocês mataram ele e tal. Este homem está aí curado de antes. Quer dizer, não foi Pedro que curou. Não foi Pedro que curou. Foi Jesus que curou. Jesus, inclusive, no Evangelho de João, ensina tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, tudo o que vocês pedirem a Deus em meu nome. E tudo o que vocês me pedirem em meu nome, eu vos darei. Porque até vocês que são pais ruins, se teu filho lhe pedir um pão, tá bacana isso, né? É uma dica até para nós aprendermos a orar, sabemos a orar. Então, senhores, meus irmãos, advogados, advogadas que estão aqui acompanhando, familiares, amigos também, que estão aqui assistindo com a gente essa live, para falar um pouco de Deus no meio do dia, na hora do almoço, ou talvez no descanso do almoço, talvez muitos aí já almoçaram. Nós não podemos nos calar sobre a presença de Deus em nossas vidas. Por quê? Por quê? É isso que ele deseja, é isso que ele programou para as nossas vidas. Você pode ser um empresário bem-sucedido, você vai ter, você precisa falar de Deus, precisa dar o seu testemunho, falar dos exemplos de Deus para a sua vida, o que você vivenciou com Ele. Vou voltar um pouquinho no tempo aqui, vou ler o trecho da cura para vocês, tá? Quando ele cura o aleijado, para vocês verem, é um texto bonito, né? que Pedro, olha lá, é o capítulo 3, a cura de um mendigo aleijado. Já vou para o versículo 4, 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediam-lhes esmolas, o aleijado pediu esmolas a eles. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande. Cara, tremendo essa frase, tremendo, tinha que ficar todo arrepiado daqui. Não tenho prata, quer dizer, ele não tinha nada, ele não tinha patrimônio, não tinha riqueza, não tinha nada mais. Ele era um discípulo, um apóstolo, estava vivendo pelo evangelho, pregando o que ele tinha que pregar ali. E aí, ele só dá assim, ó, Jesus Cristo, o Nazareno, ele que está te curando. Anda, meu irmão, anda. Aí o aleijado, com mais de 40 anos de idade, levanta e anda, e começa a andar. E dá o testemunho dele. Porque ele estava na porta do templo. Aí ele entra no templo. E os fariseus, que eram os homens que administravam o templo, ali, eram os sacerdotes, né, da lei e tal, eles começam a interrogar o aleijado. E começam a interrogar Pedro. E aí Pedro e João são presos. São presos e depois são soltos. Mas eles recebem aquela orientação, não falem de Jesus para ninguém. Não falem de Jesus para ninguém. E aí eles não aceitam se calar. Nós não podemos aceitar nos calar, senhores. Nós precisamos falar de Deus o tempo inteiro. Lembrem-se disso. Dentro das nossas casas, nós homens, então, líderes, nós somos sacerdotes do lar. A igreja começa dentro da nossa casa. Hoje, por causa da pandemia, as igrejas estão até voltando agora, devagar, com limitação de pessoas. Mas a primeira igreja é dentro do nosso lar. Você, a sua esposa, seus filhos. Você tem que falar de Deus para os seus filhos. É a tua missão, para a tua mulher. Mulher, se o teu marido não é convertido, lembra da carta de Pedro. A mulher inteligente, eficaz, com os atos dela, converte o marido. e isso para o homem é tão importante. Vou relatar para vocês uma pesquisa que nós encontramos, que identificou que quando as crianças, os filhos, se convertem, 9% da família se converte e vai para a igreja com eles. Segue os caminhos do Senhor com eles. Quando a mulher se converte, uma média de 17% da família se converte com ela. Tem muitos maridos que não se convertem. Às vezes, por falta de sabedoria da mulher, ele dá com aquele problema. Mas, coitadas também. É um drama muito grande. É uma situação difícil você aprender, evoluir e tal. Agora, quando o homem se converte, 93% da família vai para a igreja. Presta atenção nesse dado. Você que é homem, que é marido, chefe de família, líder dentro de casa, a igreja está dentro da sua casa, com a tua família, e você é o responsável para conduzir no caminho do Senhor. Para falar como Deus, como Pedro falou. Não, não aceitam ficar calados. E dentro do mundo do direito, meus irmãos, não aceitem ficar calados. Tratem o réu com misericórdia. Tratem a vítima, a família das vítimas, com misericórdia. Tratem as partes com misericórdia. Porque nós vamos precisar de misericórdia no futuro próximo. Vocês podem ter certeza disso. Todos nós somos pecadores. Nós vamos precisar que os outros tenham misericórdia da gente. Então, pensem bastante nisso. A madureza. Meditem nessa palavra. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro e João, perante o Sinédrio. Quero deixar um beijo para todos, um beijo forte no coração de vocês. Quero pedir para vocês clicarem no aviãozinho. Clica no avião, clica no aviãozinho, e manda essa live dentro do Instagram para as pessoas que vocês seguem. compartilha ela para fazer essa mensagem chegar a mais e mais pessoas. Isso é muito importante para que as pessoas ouçam ouvir e falar de Deus. Não é para o Leonardo ficar famoso. Não é isso. Não é isso. Não é para a minha honra. Não é para a minha glória. É tudo para a honra e para a glória do Senhor. Tudo para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei. Para que chegue logo a hora de Maranata. Maranata. A hora que Jesus volta. A hora que Jesus vem. Beijo forte para todos. Deus os abençoe sempre.